Obrigada pelo convite, já é a segunda vez que eu venho aqui para a discussão do PNE. Muito obrigada a senadora Anamélia, na pessoa de quem eu saúdo os demais senadores aqui presentes e demais presentes nesta casa. O que a gente pode falar a respeito do PIB do PNE de um modo geral, não é só, e eu acho que o Naers está absolutamente correto, que ele tem metas que não são cobráveis e ele não tem nenhum mecanismo de cobrança e de implementação e de avaliação, e além disso, ele tem metas demais, quer dizer, há um vício na sociedade brasileira de querer tudo ao mesmo tempo já, e tudo ao mesmo tempo já tira o foco das pessoas. Então, essa é uma questão geral sobre este PNE, que pessoas que estão na área, eu estou na área da educação há já mais de 40 anos, já fui do executivo, já fui do legislativo estadual, já trabalhei em organismo internacional, quer dizer, toda a experiência que a gente acumula ao longo deste tempo, e eu espero que ela tenha me ensinado o suficiente para ser mais sensata nos dias de hoje, mostra que os países que avançaram em educação são países que tiveram foco, que priorizaram e que tiveram foco. Não dá para pensar num plano nacional de educação que coloca, no mesmo plano, distribuir óculos para o aluno e estabelecer o currículo nacional. Quer dizer, fica uma peça absolutamente sem sentido, porque em alguns casos você especifica o que não precisa, em outros casos você é genérico demais naquilo que é precioso e que deveria ser muito mais operacionalizado. Então, essa observação geral, concordando e acrescentando aquilo que o Naércio já colocou, eu diria que é a primeira coisa que salta aos olhos no caso do PNE. Agora, a respeito das duas grandes questões educacionais que estão presentes na agenda de todos os países hoje e que vêm pautando de diferentes maneiras a política educacional no Brasil, que são equidade e qualidade, eu acho que a gente teria que ver o que este PNE pode contribuir neste nível. A equidade, e eu fiquei feliz que o Naércio começou por isso, quer dizer, eu nem preciso voltar à questão, quer dizer, a desigualdade educacional no Brasil é uma das usinas, é onde se fabrica, digamos assim, a perversão da renda nacional, porque hoje em dia o Brasil já não é nenhuma questão de má distribuição, é de distribuição perversa de renda, e nós temos uma longa tradição disto. E é preciso talvez a gente pensar um pouco no passado histórico para ver por que caminhos a gente chegou aqui. E eu gosto sempre de lembrar que o primeiro ato oficial de criação de uma instituição de ensino nesse país foi de uma faculdade, foi de uma universidade, que foi a Universidade da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, que Dom João VI criou logo que ele chegou, se instalou no Brasil. Se a gente olhar todo o império, por exemplo, quando os países vizinhos estavam em guerras de libertação, já começando guerras de libertação, o Uruguai, o Paraguai, a própria Argentina, tratando de negociar com o povo algumas questões e, portanto, a educação primária, a escolinha de todo mundo era um dos pontos que estavam na pauta, nós tínhamos mandado embora os jesuítas, que eram os únicos que ensinavam a ler e escrever, e não tínhamos substituído os jesuítas por ninguém. Quer dizer, no Império Brasil não tinha quem soubesse ensinar a ler e escrever. Aonde as pessoas aprendiam a ler e escrever? Em casa, pagando preceptores. É importante a gente lembrar disto porque essa nossa diferença do ensino superior, ela tem raízes históricas e cada um de nós tem este ranço na cabeça. Eu, os senadores, as pessoas que estão aqui, nós somos da vida universitária e nós privilegiamos a vida universitária. O Brasil, nos anos 50, 70, 60, aplicava 1,6 do PIB em educação, do qual quase 80% ia para a universidade por ensino superior. Então, essa situação vem gerando... Mudar isto não é uma questão de plano. Mudar isto é uma questão de fazer política e de fazer política de massa, inclusive. Nós tivemos há pouco tempo uma greve de dois meses no Rio de Janeiro. Não vou entrar na discussão de se foi violenta ou não foi. Eu queria saber se alguém viu, por favor, me diz. Um pai de aluno que tivesse ido à imprensa reclamar que o filho estava em casa sem aula. Se alguém aqui viu, gostaria de saber, porque eu não vi. Olhei todas as notícias, olhei os jornais, fiz questão de olhar alguns jornais do Rio, porque eu não me conformo com um país onde as crianças ficam em casa dois meses sem aula. Pode ser pelo motivo mais justo do mundo. Mas acontece que o ser humano é assim. Quando pega no pé dele, ele não quer nem saber se o motivo é justo ou não. Ele reclama. Ninguém reclamou. Ao contrário, todas as nossas celebridades foram... Assim, os globais foram para a televisão apoiar. Não sabiam muito bem o que estavam apoiando, mas apoiar. Porque eu mesma que olhei toda a questão da carreira, inclusive fizemos manifesto de apoio à secretaria, à gestão da secretaria, é um assunto complexo. Não é um assunto tão simples que qualquer celebridade global vai assim lá embaixo. A celebridade não sabia do que estava assinando. Então, essa é uma questão cultural. Cultural de um país que, durante praticamente o seu império, criou nove universidades, fez um laboratório, fez um jardim botânico e mais uma série de outras instituições culturais no Rio de Janeiro, num país que tinha 80% de analfabeto. Se hoje a gente descesse com uma nave espacial numa tábua de índio, talvez não fosse tão chocante, do ponto de vista da tradição que isto marca. Agora, atendo-se especificamente à questão do plano. Quando você lê o plano, muitas metas e estratégias desse plano têm nome, endereço e telefone. Nome, endereço e telefone. A gente que está há muito tempo, eu não sei se o Naércio identifica isto, eu identifico, sabe assim? Isso aqui é de fulano. Quer dizer, o processo de elaboração foi um processo de pressões corporativas. Agora, precisa ver o que no Brasil a gente tem condição de pactuar e que esteja, não digo imune, porque imune não existe, mas o mais possível, a salvo da pressão corporativa e das pressões ideológicas que acompanham, e o que realmente nós vamos colocar na mesa para brigar. E eu acho que é nisto que o plano é um desastre, neste ponto que o plano é um desastre. Por quê? Porque tudo o que a gente olha no plano, primeiro, é quantitativo. É muito fácil a gente fazer meta quantitativa. Não cumpre, não tem quem cobre, certo? É 50% para cá e 30% para lá e 90% para lá. E são metas quantitativas. Não está escrito ali nem o que é o resultado que se espera daquilo. Se não tem o resultado, obviamente não tem cobrança. Depois das metas quantitativas, você tem uma série de intenções boas que também não estão explicitadas. Veja-se a meta da pré-escola, veja-se a meta das creches. Não há no plano uma brecha ou uma pequena abertura para se pensar em expandir, estou falando ainda das metas quantitativas, expandir o atendimento por meios que sejam alternativos, que não impliquem necessariamente em crescer o aparato do Estado. Eu imagino, o dia que nós tivermos, nós fomos dentro do mesmo modelo, o dia que a gente tiver todas as crianças em creche, nós teremos em cada prefeitura ou em cada Estado uma nova Secretaria da Educação de São Paulo com 200 mil professores. E com uma máquina e uma burocracia. Por que não podemos adotar a experiência nossa? Eu não sei quem de vocês já se deu conta, Existe nos Estados Unidos toda uma alternativa de organizar, de ter a escola pública gerenciada por entidades filantrópicas, até mesmo por entidades lucrativas, mas não precisaria ser necessariamente aqui. E que aqui todo mundo fica... Nós fazemos isso na creche, gente, há 50 anos, pelo menos. A Liga das Senhoras Católicas, eu era menina e eu já sabia de creche gratuita, administrada pela Liga das Senhoras Católicas, com o mesmo recurso que ia para o Parque Infantil na cidade de São Paulo. E, de repente, nós pegamos toda essa experiência e a gente quer o quê? A gente quer colocar todas as crianças na creche e na creche pública e gratuita. Já imaginou a quantidade de pessoas, de edifícios, de logística que nós vamos ter que ter para ter todas as crianças na creche? Eu não sei quem de vocês já entrou numa creche. Se tem 250 crianças, às vezes tem pelo menos 80 menús na cozinha, porque são crianças que têm regimes alimentares diferentes. Nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de uma coisa muito séria. E, no entanto, nós não temos nada em relação à família. Quando nós temos no Rio Grande do Sul um programa maravilhoso de um deputado da casa, que é o deputado Terra, o sobrenome dele é Terra, eu nunca me lembro do... Osmar Terra. Osmar Terra. Que tem o mesmo efeito de uma creche, através de visitas domiciliares, onde mãe e pai são instruídos, são assistidos no atendimento que eles devem dar aos seus filhos. Ou mesmo aquela página da vizinha, aquela que ajuda a tomar conta do filho. Quer dizer, essas estratégias são absolutamente ignoradas. Não é que o plano diga uma delas. O plano poderia dizer assim, estudar alternativas de atendimento da demanda, a nível municipal, ao nível comunitário. E que o dinheiro público possa ser um dinheiro que semeia, digamos assim, uma certa responsabilização mais geral da sociedade e um certo crescimento da sociedade. Aliás, abrindo parênteses, em termos de família, gente, a primeira aula que eu tive na faculdade foi com o Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro que eu era menina e eu entrei na aula e o Fernando era tão... Ele era tão bonito, ele falava tão bem, que eu achava que... Sabe assim, meu Deus, estou entrando num lugar que só tem príncipe. E não era só eu. Tá bom. Todas as meninas achavam. Eu tinha meus 18 aninhos. Naquele dia, eu lembro que o Fernando Henrique falou alguma coisa de que mais importante do que a escola era a família na criação da criança. E eu gravei isso. Nunca eu vi um programa que se dedicasse a preparar os pais para apoiar a escolaridade dos seus filhos. Não tem. O plano silencia sobre isso. É como se o plano... Esse não é um plano nacional de educação. Esse aqui é um plano estatal de educação. É diferente. Nacional é alguma coisa que negocia a nível de nação. Este plano é um plano estatal. Nada a respeito de pai. E olha, não é só o plano nacional e não é só no âmbito federal. Isso acontece no âmbito dos estados, o próprio estado de São Paulo. Nunca teve um programa desse tipo. Então, a questão de abrir alternativas não existe. Só existe aquilo que é possível fazer no aparato do estado. Quanto mais ele crescer e quanto mais ele puder ser privatizado pelos interesses corporativos, melhor. É um pouco a leitura que a gente faz a partir deste plano. Isso tudo ainda estamos no âmbito da equidade, no âmbito do acesso. Há uma série de, e eu vi depois, uma série de publicações, inclusive, do Ministério da Educação, falando a respeito da importância para a qualidade da educação deste plano e da articulação. Quer dizer, quais são os mecanismos futuros que vão ter que ser feitos para elaborar novos planos? Eu tenho um pouco de dúvida se nós vamos ter que ter que nós temos um governo federal, 27 estaduais e 5.758 municípios, se não me engano, está por aí. Vocês já imaginaram quanto plano? Vão ser 7 mil planos? Por que a gente não pensa, por que o plano não teria uma proposta estratégica de articular por onde é importante? Porque não é importante articular no nível do plano, o importante é articular no nível do resultado. Porque se a gente articular no nível do resultado, depois o plano decoy do resultado. E aqui eu vou colocar uma questão que, para mim, é muito cara em relação à qualidade. Tem duas questões de qualidade no plano que eu gostaria de discutir. Uma questão que fica perdidinha ali no meio de trocentas metas e não sei quantas estratégias, que é elaborar os currículos básicos da educação básica, seja ela educação infantil, fundamental ou médio. Vou pedir licença para vocês para contar um pouco de história, de história recente, porque a gente tem uma tendência a jogar tudo no passado e as coisas acabam. Assim que foi aprovada a LDB, a ilusão que tinham educadores feito eu, era que a gente faria diretrizes curriculares e que essas diretrizes curriculares seriam uma grande moldura, e eu fui autora de uma delas, que é a do ensino médio, uma grande moldura que depois os estados e municípios iriam preencher com os seus currículos respectivos. Respeitando o princípio federativo, fazendo alguma coisa com esse tal regime de colaboração que ninguém diz o que é. Senadores, alguém não poderia apresentar um projeto de lei dizendo o que é o regime de colaboração? Porque ele parece uma... ele é uma ficção, ele aparece em todo quanto é lugar, mas ninguém diz o que é. A gente só fala em regime de colaboração. Bom, fechado esse parênteses, eu fui autora desse projeto e o pior é que, em seguida, foram cometendo os mesmos erros. Então, a gente ficou discutindo e disputando no âmbito das diretrizes. Enquanto isso, cada escola deste país tem o currículo que quer ou que não sabe, porque não existe, de fato, uma orientação nacional sobre o que nós queremos que as crianças aprendam. É, uma autonomia da escola que ela não tem nem capacidade técnica, nem legitimidade política para estabelecer. Porque nós damos autonomia, mas não damos os instrumentos que precisam ser dados. Então, este problema, e eu venho de uma discussão grande a respeito dessa questão do currículo, que eu gostaria de trazer para vocês, compartilhar esta experiência e, quem sabe, ajudar a pegar esta meta que está tão pequenininha e tão simplesinha ali e dar a ela um pouco mais de importância. O que nós temos discutido? Houve a Fundação Lehmann, várias ONGs e estão se reunindo discutindo essa questão do currículo nacional. Aliás, tem deputados neste grupo que vêm acompanhando essa discussão e, se houvesse algum senador, seria muito bem-vindo. O que a gente viu? Que fazer diretrizes não foi suficiente. Eu já tinha suspeitado disto já no finalzinho do governo Fernando Henrique. Mas, muda o governo, quando vem o novo governo, ele começa a fazer diretrizes tudo de novo. E as diretrizes são doutrinárias. Elas são grandes, digamos assim, grandes proposições, mas elas também não têm meios de execução. Aí o Ministério de então fez os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais são, até hoje, a única referência, mas é uma referência muito insuficiente ainda. E o pior, o Ministério, naquele então, ao invés de fortalecer prefeituras e estados para que eles se apropriassem dos parâmetros e, a partir dali, fizessem os seus currículos, montaram a sua própria rede de capacitação. E foram diretamente às escolas ou aos municípios fazerem isso. Obviamente, muda o governo, a rede de capacitação cai. Porque ninguém segura, quando você não tem no município ou no Estado, uma, digamos assim, uma âncora mais forte. Qual é o problema da gente não ter conseguido, até hoje, nós estamos patinando e brigando em termos de diretrizes? Tem um grupo que diz assim, não, as diretrizes do ensino médio que a Guiomar fez são melhores, as diretrizes... Eu não quero saber que diretriz é melhor ou é pior. Por princípio, ela tem um equívoco de origem. Nós teríamos que, além de diretrizes, pactuar as aprendizagens que nós precisamos, que os nossos alunos têm. Os países do mundo estão caminhando nesta direção. Austrália, Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é um país federativo, complicado como o Brasil, onde cada um tem a sua autonomia, está conseguindo elaborar aquilo que eles chamam de um núcleo comum, o famoso Common Core. Está conseguindo como? Por iniciativa dos governadores dos Estados. E isso faz com que os Estados se apropriem muito mais da questão do que se fosse do governo federal. Eles tiveram a experiência de fazer pelo governo federal, não deu certo. E a gente esteve agora há pouco com um dos líderes desse movimento. Quando o governo Obama sumiu, perguntou para eles o que eles precisavam, porque queriam apoiar o trabalho. E eles disseram, neste momento, o que o Ministério da Educação Federal pode nos ajudar é ficando fora. É ficando fora para que fique claro para a sociedade americana que isto não é uma iniciativa do centro para a base. Não é uma iniciativa de cima para baixo. Isto é uma iniciativa que nasce da vontade dos governadores de Estado. O Colégio de Governadores de Estado nos Estados Unidos foi quem financiou e quem conduziu todo o trabalho. Eu não acho que esta experiência seja adaptável para a gente. Mas acho que nós precisaríamos ter espaços interfederativos, onde estivessem presentes estados, municípios e o governo federal, para que a gente pudesse pactuar um conjunto de aprendizagens. Isto já está na nossa lei, se chama base nacional comum, está no artigo 26 da LDB, que os currículos vão ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. Não é boa a formulação do artigo 26, mas tudo bem. Para o que a gente precisa, eu acho que ele pode funcionar. E nós teríamos que estar, além de diretrizes, pactuando a base nacional comum dos currículos. Então, não é fazer um currículo nacional. Não é um sistema nacional de educação que, de vez em quando, tem uma mania de grandeza nesse país. Tudo é nacional. Na verdade, tudo é estatal. Não se trata disso. Se trata da gente ter, realmente, aquela base nacional comum compartilhada por todos. É, basicamente, fazer um trabalho bem feito sobre o que eu quero que os alunos saibam fazer e saber fazer quando ele sair de um ano, de uma etapa. Não é dizer quais são os conteúdos. Porque os conteúdos e as estratégias de ensino podem perfeitamente ficar a cargo das definições estaduais e municipais. São Paulo acabou de sair de um processo deste, exemplar, inclusive, que a mim me ensinou muita coisa, me mostrou como as diretrizes são insuficientes. Quer dizer, sentar para definir um currículo não é suficiente eu ter diretriz. Eu preciso de algo mais. O que é esse algo mais? É o que os alunos deverão saber. Nós nunca vamos conseguir responsabilizar se nós não tivermos isto. Então, nós teríamos que pensar em articular e pactuar pelo substantivo e não pelo operacional. Não adianta articular em termos de o Estado articula com o município, o município articula com outro município, mas articula exatamente o quê? Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de aprendizagens. Este é o enfoque. Isto é o que a revolução tecnológica nos está ensinando e nos está cobrando. O mundo hoje, que é o mundo da informação, é o mundo da celeridade do conhecimento e da informação, está cobrando pessoas que saibam lidar com essa informação, que têm um pensamento abstrato capaz de generalizar em cima dessa informação, que saibam articular verbalmente os seus argumentos e as suas palavras e se expressem de maneira adequada. É isto que é o que nós teríamos que fazer em termos de Common Core. Existe experiência a esse respeito. Existe, se houver interesse, tem uma pessoa que tem trabalhado nisso, inclusive vendo o que está sendo feito fora. O que os americanos decidiram quando eles decidiram fazer os Common Core? Eles tinham, como nós, cada estado tinha um conjunto de alvos, metas e currículos. Era um monte de coisa. O que eles decidiram? Eles decidiram fazer só de inglês e matemática e de que fossem poucos, fossem claros, mas fossem muito exigentes. Tanto que agora está todo mundo miando lá, porque os professores estão vendo que eles não sabem ensinar o que está pedindo no currículo comum. Eles não têm estratégia nem conteúdo para dar conta das competências que estão descritas no núcleo comum, porque elas são competências bem ambiciosas. E aí a gente tem que ser ambicioso mesmo, porque isto é o que alinha, o que vai alinhar a política de formação de professores, de aquisição ou produção de material didático, livros, cadernos, apostilas, sistemas, o que seja. Toda a parte de tecnologia que nós precisamos, nós temos que alinhar isto pelo resultado. E o resultado tem que ser expresso em termos de aprendizagens que os alunos têm o direito de ter. Hoje em dia a gente chama de expectativas de aprendizagem. Eu não me importo, é nessa altura da minha vida, eu já não ligo o nome que quiserem. Pode ser expectativa de aprendizagem, direito de aprendizagem, pode ser objetivos de aprendizagem, pode ser competências, desde que expressos em termos o que o aluno vai saber e o que o aluno vai saber fazer com aquilo que ele adquiriu na escola. E aí vem a questão do conteúdo. Mas o conteúdo pode ser parte da autonomia dos entes federativos. O que não pode ser parte da autonomia dos entes federativos é o que eu quero que o menino e a menina do futuro nesse país saibam. Porque aí está o nosso projeto de nação. Está o perfil que nós queremos que tenha a nossa força de trabalho no futuro, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos companheiros de jornada. Esse é o futuro da nação. E felizmente o Brasil está descobrindo que quando fala de educação está falando do futuro do país. Demorou o senador aí, Cristóvão Buarque, é um homem de uma nota só, né, senador? Eu recebi o seu folheto. Muito obrigada. Eu costumo dizer que tem gente que só pensa naquilo, né? E eu só penso também nessa questão de currículo e formação de professores. E dou muito boas-vindas aos economistas que vêm e ajudam a gente a pensar com dados e com estatísticas. Quer dizer, eu acho que o Brasil hoje está assistindo um bom casamento, né, das velhas da educação como eu e dos jovens economistas que chegam e que, digamos assim, tem uma sinergia do ponto de vista da sua análise. Porque eles, pelo caminho das estatísticas, chegam a conclusões que a gente também já chegou por outros caminhos e eu acho isso muito bom. Então, a respeito do currículo, da base nacional comum do currículo, não é um currículo nacional. Um currículo é muito mais do que as competências que eu quero que os alunos constituam. Um currículo tem a ver com metodologia, tem a ver com conteúdo, tem a ver com sequência, o que vem antes, o que vem depois. Um currículo tem que ser distribuído no tempo, no espaço. Não pode fazer nacionalmente isso. Não dá para fazer. O Brasil é muito grande e muito desigual. Mas dá para a gente ter uma unidade grande aonde nós queremos chegar em termos das aprendizagens dos alunos. E aí nós vamos selecionar conteúdos, metodologias, etc. E, sobretudo, nós vamos formar professores. Acho que o que está no plano em termos de formação de professor é muito ruim e insatisfatório. Valorização é só salário. E tem aí pesquisas mostrando que quando o professor vai falar da sua condição de trabalho, o salário nem é o primeiro item. O primeiro item é respeito, é dignidade. Como seria de qualquer ser humano, em qualquer profissão. Antes de saber quanto você vai ganhar, você quer saber qual vai ser o respeito, que valor você tem para a sociedade, independentemente de salário. Então, só o salário realmente não vai adiantar. Esses números a respeito de quanto a gente vai, como a gente usaria o dinheiro dos 10%. E tem aqui uma pergunta do próprio senador Gustavo Cristóvão, perguntando a mesma coisa. Eu acho que se nós não tivermos gestão, que o Naércio já colocou e eu apenas estou reforçando. E se nós não tivermos para onde nós vamos em termos do produto final da educação, o dinheiro vai ser gasto com pressões corporativas. Quer dizer, nós sabemos disso. Nosso aluno da universidade custa mais do que o aluno de outras universidades. Nem por isso a nossa universidade tem tanto prêmio Nobel, não é? O que nós gastamos com a nossa universidade poderia ser de prêmio Nobel. Não temos. Até porque condições de pesquisa não são boas. E não adianta eu pagar salário se a escola não está organizada, se o aluno não está motivado, se o ambiente de trabalho é ruim. O salário vai aguentar o salário eventualmente. Mas ele não vai ter aquele tchan, não é? Aquele chazam que tem que ter em toda a profissão e mais do que nunca tem que ter na profissão de professor. Que é uma profissão dura, difícil. Enfrentar a sala de aula todo dia é uma desgraça. E a gente só está pensando em valorização de professor em termos salariais. A gente está condicionando o valor do professor à pós-graduação. Todas as pesquisas mostram que pós-graduação não faz diferença no desempenho do professor, gente. Está aí nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. Para que nós vamos colocar como meta de plano nacional de educação ter professor com pós-graduação? Só para ele poder ter a licença para sair ou estudar fora ou fazer o seu curso sem precisar trabalhar e defender uma tese? Não é disso que nós precisamos. As crianças não precisam disso. As crianças precisam do professor motivado, que esteja lá todo dia e de uma escola organizada. Eu diria, senador, agora, voltando à sua colocação, senador Álvaro, de que esta comissão quer fazer do plano uma coisa cobrável. Vamos pegar poucas coisas. Vamos abraçar esta causa da base nacional comum. A gente poderia estar explicando, inclusive, melhor isso. E vamos abraçar a parte de formação de professores. Se nós pudermos melhorar a formação de professores, ter um currículo enxuto, claro, que diga para os professores todos deste país, no final deste ano o teu aluno vai ter que saber fazer isto, aquilo e aquilo, e informe os pais. Informe os pais e a família. E se nós conseguirmos gestão que organize a escola, o aluno só tem duas horas de aula, gente, porque é um entra e sai, a escola é horrível, funciona mal, a cortina está rachada, não tem luz direito, é tudo ruim na escola. Então, isso é que faz dela uma coisa aversiva, não é? Aversiva para o aluno e pior, aversiva para o próprio professor. Então, se nós conseguíssemos ter professores trabalhando durante todo o tempo numa única escola, só isto e ter um currículo, uma base nacional clara, eu acho que a gente avançaria. Eu acho que a gente avançaria. E colocar a formação de professor a serviço da base nacional comum do currículo. A serviço. E uma base nacional não é só de língua portuguesa e matemática, não. É uma base nacional que envolve conteúdos e competências das diferentes áreas. Apenas ela não é expressa em termos de conteúdos, ela é expressa em termos daquilo que o conteúdo permite que o aluno se aproprie e faça. Então, gestão que organiza a escola. Eu não sei se vocês já se deram conta, o total de aulas é o mesmo. Quando chega no começo do ano que a gente vai atribuir as aulas para os professores, é uma loucura. Por quê? Porque o professor de história, ele precisa dar aula em três escolas para ele conseguir conquistar a jornada dele. Se eu, em vez de ter um professor de história dando três aulas aqui, três aulas ali, três aulas ali, eu tivesse o mesmo professor de história dando história e língua portuguesa, eu resolveria o meu problema de jornada. E eu não tiraria emprego de ninguém. Eu só pegaria as aulas e mudaria o jeito de distribuí-las. Ou seja, é um mecatombe do ponto de vista operacional e político. Mas é possível do ponto de vista de... O grande argumento é não deixar o professor sem emprego. E concordo inteiramente, para terminar, com o Naércio sobre a escola de tempo integral. Dar duas vezes uma escola ruim, eu acho que os nossos alunos vão sofrer demais. Nós temos que dar duas vezes a escola, mas uma boa escola. Então, antes de pensar na escola de tempo integral, como é que a gente faz uma boa escola? Com esta que está aí. Se a gente aumentasse uma hora por dia, para todos os alunos, com uma meta de ter em dez anos, todos eles durante sete horas na escola, isso era uma coisa mais séria e mais responsável do que a gente dizer, vamos ter metade das escolas em tempo integral. Então, a gente tem metade das escolas em tempo integral. E a outra metade com tempo de nada. Então, era basicamente isso. Espero que tenha ajudado o senador, contribuído aí com o trabalho que os senhores terão, que será um grande trabalho para fazer esse plano virar alguma coisa que possa realmente contribuir para a educação brasileira. Obrigada.